Olha o motor desse negócio, a placa do cara é 463Z, mano, olha essa velhinha, ela que é dona do Camaros L1, mano. Eu não tô acreditando que é uma velhinha. Ai, 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 se liga no chevelho do cara, mano. Amar o V8, então. E aí, galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje eu tô em Irindale Dragstrip, uma pista de arrancada aqui em Los Angeles, que tem um oitavo de milha. Então não é um quarto de milha oficial, mas é um pouquinho mais curta. Se não me engano, dá os 201 metros que a gente faz lá no Brasil. Hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores aqui nos boxes e também vou mostrar os carros arrancando. Então vem comigo, bora lá. Tesla versus, se eu não me engano, é o Chevelle. Margou pesado. Margou pesado. Você tá maluco. Nossa, aquele ali tá lindo demais, mano. Você tá de brincadeira. Você tá maluco. Arrancado aqui nos Estados Unidos é outra história, velho. O que que é isso, mano? Os carros são absurdos. Olha o Mazda Truck ali. Da hora demais. Olha só o que que acabou de chegar. Que carro é esse, mano? Parece carrinho de funerária. Nossa, olha isso, mano. O cara trouxe pra arrancada. Tá com o pneu fininho na frente, pneu slickão na traseira. Você tá maluco. Nossa senhora. Cinco pontos. Cara, que camaro da hora, mano. Tá muito do mal. Tá lindo demais, mano. Você tá de brincadeira. Quebrou. Quebrou, vai ter que voltar. Não liga mais. Parece que acabou a bateria. Carburadão versus elétrico. E aí, mano. Nossa senhora. Ih, acho que o Tesla vai levar. E ele tá com placa preta ainda. Que aqui na Califórnia é historical vehicle. Ih, eu quero vir pra arrancada, mano. E aí, eu quero vir pra arrancada. É o ZL1, cara. Meu Deus. Ui, ui, ui. Deu o BO. Eu acho que quebrou o cardan. Ou deu o BO no câmbio. Ih, abandonou. Olha o guincho da pista. Pra ajudar a levar os carros. Que da hora. Mano do céu. Que da hora o caminhão, velho. Mano, olha essa velhinha. Ela que é dona do Camaros L1, mano. Que tava correndo. Vou dar uma passada aqui na fila de carros pra vocês verem. Detalhe, rapaziada. A roda weld aqui nos Estados Unidos não existe falsificada. Então, o que você tá olhando aqui são welds genuínas. Tá? Cara, tem até alguns carros inteiros de fibra. Tá vendo a bolha toda na frente? Você consegue perceber porque o farol é pintado, não é farol de verdade. Então, eles fazem toda a frente de fibra de vidro ou carbono pra ficar mais leve. Olha isso. Olha os carros dos caras, mano. Você tá de brincadeira. Pra você fazer um carro desse naipe, antigão, é brabo. Que nem os cheveteiras no Brasil. Mano, é muito trabalho. E aí, lembrando que aqui nos Estados Unidos o mecânico é 100 dólares a hora. Então, faça em casa ou pague o preço. Nossa senhora, que lindo, cara. Lindo demais, demais, demais. Se liga no Chevelle. Olha que maravilhoso que tá esse carro. O cara trocou, botou faróizinhos em LED. Olha a lataria. Zero, zero, zero. E se você olha ali embaixo, toda a situação preparada. Zero também. Esse cara deve ter gastado uma grana nesse carro. Tá lindo demais, cara. Nossa senhora, que que é isso? Esse daqui tocou no meu coração. Esse é a versão Cobra. Além de estar preparado pra arrancada, ele é V8 Supercharger original de fábrica. Isso daqui era o Hellcat da época. E ele pegou, obviamente, pegou no meu coração, porque a gente fez a viagem com um desse amarelo conversível. E cara, olha aqui, mano. O Cobra é insano. É insano. Olha o que o cara fez com o interior. O interior tá zerado. O meu tava todo destruído. O cara tá novo, novo, novo. Mas, ó, já dá pra ver as maldades. O câmbio original fica ali, ó. Olha onde é que tá o câmbio agora. Ou seja, o cara trocou o câmbio. Botou um automático de arrancada mesmo, que é esse que tem o P, o R, 1 e 2. Então são só duas marchas que é melhor pra arrancada, tá ligado? Mano, olha isso. Olha o capô do cara. Olha as welds originais que o cara tem. Com disco flutuante de arrancada também, bem fininho. Pensa da Will Wood. Olha isso, mano. Você tá maluco. Tá tudo zerado. Olha o farol, o para-choque, o capô perfeito. Nossa, tá muito bonito, mano. Banquinho de alumínio. Só tá com a capa de couro. Mano, olha o painel, cara. O painel digital. Provavelmente ligado já com a injeção. Você tá maluco. Tem extintor de incêndio aqui atrás. O cara tirou o banco traseiro. Nossa, que carro lindo, mano. Que carro maravilhoso. Ele abriu o capô pra gente. Olha isso. Olha o motor desse negócio. Além de supercharger, também tem injeção de nitro aqui, ó. Tá vendo essa plaquinha ali que tá escrito nitros? Então todo o ar entra por aqui, passa por essa placa, e aí coloca o nitro e vai pro motor. Mano do céu. O que que é isso, cara? Lindo demais. Olha as peças de performance ali, pra você poder mexer no timing e tal. Bomba de óleo externa. É. Tá vendo? O óleo sai ali, daí entra aqui. Tem uma catcan aqui. Você tá de brincadeira, mano. Cê linda o mestre da Will Wood também. Suspensão preparada. Você tá de brincadeira. Mano, absurdo. O cara escondeu as bobinas ali embaixo. Nossa Senhora, eu tô em choque, mano. Uma coisa maravilhosa que tem aqui são os trailers, cara. É muito coisa de filme. Olha só. Carretinha. Puxando com a caminhonete Red Rod. Mano, é muito da hora. Cara, é igualzinho o filme, mano. Nossa, olha o R6 ali. E aí... E você acha, ah, esse cara aqui é cheio de grana. Olha o tamanho do trailer dele. Não, mano. É tudo família. Beleza, esse cara pode ter mais dinheiro que os outros. Porque ele tem aqueles caminhões que puxam a trailer mesmo. Que é uma casinha. Mas, mano, qualquer um pode vir. Os caras chegam com o Civic sem nada. Teve gente que chegou com o dragster em cima da caminhonete mesmo. Mas esse cara aqui é profício, hein? Olha o trailerzinho do cara, mano. Meu Deus do céu. Esse cara deve competir brabo, mano. É um caminhão que tem um quarto ali atrás. Pra você vir pra pista e poder dormir. No ar-condicionado, com internet e tudo. Olha o tamanho da criança pra competir em arrancada. Por exemplo, esse velhinho aqui. Eu tô acompanhando ele desde de manhã. Ele veio sozinho, o carro dele. Ele tirou o carro da carretinha com a ajuda do pessoal da pista. Ele veio sozinho com o carro absurdo dele. Ele tá regulando o carburador sozinho. Tudo sozinho. Tipo, ele vem porque ele gosta, mano. Eu acho que a mulher dele já deve ter enchido o saco. E todo final de semana ele tá aqui. Porque todo final de semana tem evento na pista. Então, ó. Ele tá regulando as coisas. Tá regulando bura. Na boa. Domingão. Não tem mais o que fazer. Daqui a pouco, provavelmente, ele tira uma churrasqueira. Começa a fazer um churrasquinho. Olha só. Mano, que da hora, cara. Eu gosto muito do espírito esportivo americano. Sério. No Brasil parece que a gente só se ferra. Nossa, olha as caixas de fusíveis que ele fez, mano. Tem até um ventiladorzinho. Muito massa. Muito da hora. Camaro absurdo do cara. Olha, essa barraquinha aqui tem uma Hayabusa Turbo. Eles trouxeram na carretinha, que é alugada. Da U-Haul, tá vendo? Eles alugam quando vêm pra pista. Trouxeram o cachorro. Tá aqui embaixo tomando uma brisa. Traz a barraquinha. Bota, faz um churrasquinho. Muito da hora. Olha o Firebird que eu encontrei aqui. Mano do céu. O bagulho tá inteiro feito, cara. Inteiro feito. Inteiro cortado. E parece que o cara fez em casa ainda. Tá todo meio rebitado, meio piseira. Olha os fiozinhos. Muito massa. Muito da hora. Caramba. Olha o interior, velho. Cara, eu gosto muito. O reloginho pra fora. Com a pressão de combustível. Mano, muito da hora. Olha a vovó com o ZL1, cara. Eu não tô acreditando que é uma velhinha. Mano, imagina se tem uma avó dessa. Sua avó, domingo de manhã, pega o Camaro ZL1 dela, com o Roda Weld, vai pra pista, volta, vai pra banada, nossa senhora. Nossa senhora, que carro, mano. A placa do cara é 463 EBA. Ixi, vazou alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal pra me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é muito caro vir aqui pra Los Angeles. Eu preciso da sua ajuda. Claro, muito obrigado pela cotação, por fazer o patrocínio da viagem aqui e me ajudar a fazer esse projeto insano. Se inscreve aqui embaixo. Link da cotação tá aqui na descrição. Clica lá pra você me ajudar. É de graça, mano. Aí você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, sempre em frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho